Hold up! Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, tamo aqui no GTA V de PC com mais um mod E hoje galera, eu tô com o mod dessa Saveiro G3 aí do TL Gamer Galera, olha essa Saveiro G3 mano, olha o som que tá aqui nela galera Top demais hein mano Nossa, e ela tá rebaixada demais também, olha isso Cê é louco E galera, vou deixar o link do mod aí na descrição, beleza? Mano, vamos colocar aqui em primeira pessoa Olha essa Saveiro G3 galera Linda demais hein Mano, a gente vai lá no Los Santos, dá aquela mexida básica nela aí Mexer no motor, fazer essas coisas básicas mesmo E dar um rolê com ela, beleza? Vamos embora entrar nela aqui Beleza mano, o Franklin deu um pulo aqui pra dentro, deixa eu descer Aí mano, abre a porta Aí, agora ele entrou direito mano Aí beleza, olha por dentro galera, top demais o mod hein Que isso, vamos colocar aqui em terceira pessoa Olha o som moleque, vai segurando hein Já vamos sair aqui com ela devagarinho mano, que ela tá rebaixada hein Aí vamos esperar esse carro passar aqui, ele virou ali pra cima Beleza, vamos descer nessa Los Santos aqui embaixo Que ela tá mais perto E galera, se você for novo no canal mano Já se inscreva aí e deixa seu like Que ajuda demais o canal, beleza? Olha o helicóptero ali mano, descendo ali Só os patrões chegando de helicóptero hein Dá uma de saberinho G3 tio, rebaixada demais Vamos devagarinho aqui mano, pra gente não bater ela Ela tá muito rebaixada hein Vamos dirigir aqui na moralzinha De boa 70 por hora Aqui tem uns buracos mano, ó Tem que tomar cuidado hein Vamos embora, tacamos a segunda, terceira Aí vamos ver aqui ó, tem uns buracos ali mano No meio da rua tio, aqui ó Aí Aí, chegamos aqui na Los Santos Prontinho mano Vamos ver o que dá pra mexer nela aqui Nossa, ela tá linda demais hein galera Cê é louco mano Aí Beleza, brindagem 100% Freio de corrida Para-choques, não Vamos ver aqui O motor nível 4 Escapamento, também não O capô, não Buzina, não As luzes Vamos colocar o Xenon Cadê a placa? Já tá personalizada aí do TL Gamer Pintura, velho Metálico Galera, tinha que pintar uma cor diferente hein mano Eu cansei dessas cores aí que a gente tá pintando esses carros Nossa, será que verde? Não, verde e lima também não né mano Azul não Será que é amarelo? Nossa mano, mas amarelo vai ficar parecendo um táxi Não, não vão ser amarelo não hein Cadê? Cadê? Tem uma cor diferente velho Será que um roxo galera? Vamos ver um roxo mano Cadê o roxo? Aqui ó Mano, eu vou pintar de roxo galera Ou esse roxo aqui Mano, roxo da meia noite Esse roxo aqui já tá mais pro azul hein Vou pintar esse roxo forte velho Vamos colocar um perolado nela Aqui ó Não vai ser azul Será que um roxo puxado pro rosa mano? Laranja não Cadê o rosa? Aqui ó Isso aí mano, vai ser um roxo Puxado pro rosa choque hein As saias não Spoiler também não Suspensão De competição velho Vamos rebaixar ela mais Transmissão de corrida O turbo Beleza hein Tipo de roda galera Eu acho que eu não vou mexer nessa roda mano Não galera Eu vou deixar essa roda original aqui mesmo Que ela tá top demais Beleza então Só não vou colocar o fumê galera Que vai escurecer o farol aí Beleza? Moleque Olha essa veirinha G3 hein Nossa mano Ficou linda demais Roxo mano Que isso Vou acender o xenon aqui Mano Top demais Essa saverinha G3 hein Vamos dar um rolê nela aqui Olha isso galera Topzera demais mano Vamos dar um rolê aqui Nossa senhora Agora tá correndo hein Olha o barulho do turbo mano Nossa senhora O barulho dela tá lindo demais Nossa Já ultrapassa todo mundo aqui Olha o buraco mano Passando os buracos aqui a mil hein Olha isso velho 150 160 já Nossa senhora Corre demais moleque Segura Segura que tá sem freio Velho Eu queria ir parar no estacionamento aqui galera Pra ver mano Se tem como a gente rebaixar ela mais hein Tô achando essa traseira dela aqui Meio alta Onde tem o estacionamento? Parar aqui no posto mesmo Ah não Tem o estacionamento ali em cima Parar aqui ó Aí beleza Nossa senhora Aqui já tem um quebra molinha hein Tem que passar de lado mano Senão vai raspar tudo E aí carro forte Eu vou soltar o sinal mano Pode ficar de boa Aí Vamos passar aqui de novo ó Já joga de lado E passa mano Top demais hein Quer ver? Vamos ver aqui no mod menu Pra ver se tem como aqui Rebaixar mais esse carro hein Ó vai ser aqui ó Nossa olha isso galera Já rebaixou mais mano Tá no menos um aqui Nossa senhora Socou ela aqui de uma vez Vamos rebaixar devagarinho Olha isso galera Mano tem como ela ficar pregada no chão Nossa mano Mas assim já fica meio bugado Nossa tem como Oh ela fica pregada mesmo no chão aqui Beleza mano Vou deixar no menos um mesmo Só pra ficar mais rebaixado ainda Que isso hein Saverinho G3 aí na fixa Passar aqui devagarinho ó Joga de lado Beleza mano Vamos dar um rolê aqui Ó o carro forte velho Vamos assaltar esse carro forte Acho que aí a gente dá fuga na polícia hein Nossa velho Enquanto eu tô sem Granada Vamos pegar umas armas aqui Cadê? Weapons Aí agora a gente tá Abastecido aí de munição Vamos aqui de boa Nossa mano tem muita arma agora Bomba adesiva Vamos encostar aqui nesse carro forte Mano já só atirei ali Os cara nem viu hein Nossa os cara tá atirando Os cara tá atirando Nossa senhora Nossa velho Que vacilo mano Sabia que eu ia morrer galera Demorei demais mano Matar os cara Vou fazer um cortezinho aqui no vídeo E já pego a nossa Saverinho G3 aí de novo Beleza? Beleza galera Recuperamos aqui mano A nossa Saverinho G3 Velho O policial tinha prendido ela hein Pagamos 250 ali Já liberou Vamos continuar o nosso rolê aí Com a Saverinho G3 hein Esse cara aqui deve ser o Celta mano Que tá meio bugado aí no jogo Mas tá de boa Nossa Ela tá correndo hein Vamos pegar uma BR aqui com ela velho E dar aquela acelerada Aí ó Já vamos pegar aqui ó Vambora Vambora Nossa senhora 120 Vambora 130 Colocar aqui em primeira pessoa Mano O mod tá top demais hein galera Daqui a pouco mano A gente coloca a noite aí Pra ver como que tá esses farols A noite hein Nossa a gasolina que tá acabando ali velho Nossa 162 hein O máximo aqui que ela foi Vambora Vambora É velho 162 hein Foi no máximo aí Aí vamos colocar aqui a noite Cadê o time Vamos colocar aqui umas 11 horas Beleza mano Velho Os farols dela Tá tudo funcionando aqui galera Mano Meu carro já tá pitando pra reserva hein Vamos fazer a volta aqui Voltar lá pro Voltar lá pra cidade E passar no posto de gasolina Nossa velho Vem muito carro aqui Aí Vão 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 Aí já joga aqui pra direita Tem um posto aqui perto Velho Os farols dela aqui galera Tudo funcionando Beleza mano Farol desligado Farol baixo Farol alto Vamos ver aqui Nossa senhora Vamos ver aqui em primeira pessoa Aí galera Painel mano Todo aceso Os ponteiros ali Tá tudo funcionando Beleza Só vou passar aqui no posto E abastecer Essa saveira hein Nossa vai acabar a gasolina Velho Tô sentindo que vai acabar hein Aí vamos subir aqui Aí chegamos no posto Deu tempo Nossa pitando aqui igual louco mano Cadê 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 Vamos parar ela aqui Beleza Deixa abastecendo Galera Olha essa V1G3 hein Tá top demais E lembrando aí galera Vou deixar o link do mod Aí na descrição Beleza Então galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa um like aí se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí galera Falou E Fui